A dica de hoje está incrível, mas antes de falar tudo a respeito, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha, compartilhar muito esse vídeo, porque a dica de hoje eu tenho certeza que vai deixar muita gente feliz aí do outro lado. Já que ele é muito parecido com um perfume potado que eu aqui amo e considero super versátil, ele é muito usável em qualquer ocasião, só não pode usar num dia muito quente, porque senão ele desanda. Mas o perfume em si, o que eu trago hoje como dica, ele tem entre várias notas, na saída ele tem frutas cítricas, no coração ele tem um buquê de flores brancas e no fundo ele tem notas amadeiradas e tem âmbar. E quem está na Berlinda, gente, é uma marca que eu já queria trazer há muito tempo aqui no canal. E aí o site EMAI Perfumes me proporcionou, porque eles me enviaram os perfumes para que eu pudesse testar e vir contar minha real opinião sobre eles. E vale a pena, gente, já que quem está na Berlinda é a marca britânica, Color Me, e o perfume de hoje é o Goldie. Goldie Fame, tá? Vem nessa caixa, super simples, e a embalagem eu já disse para vocês, que eu acho super simples, dá para levar na bolsa, na mochila e usar o perfume durante o dia. Olha que embalagem bem simpática. A tampa é dourada, o borrifador é maravilhoso, deixa eu borrifar aqui para vocês verem, olha só. É o borrifador nuvem, aquele que espalha bem o produto e não aquele que é um jato, que quando você menos espera, o perfume já acabou. Porque você, cada borrifada que dá é um litro de perfume que sai. Esse daqui não, ó. Ah, sai aquele, sabe aquela borrifada nuvem? E sabe? Pega todo o braço, a pele com poucas borrifadas. Então, é um perfume que tem um borrifador excelente. E ele é importado também, como eu disse para vocês, e ele é um perfume britânico, tá? Esse daqui, ele tem 50ml e ele é classificado como o Eau de Parfum. E, gente, ele é muito parecido, mas ele é muito parecido com um perfume que eu gosto. Eu sei que muita gente vai dizer, ai, Taiguara, eu não acredito que tu gostasse desse perfume. Mas eu gosto, gente, do Lady Million, do Paco Rabanne, aquele diamante dourado, o tradicional, o primeiríssimo. Então, o Fame Gold é parecidíssimo com o perfume Lady Million de Paco Rabanne. Então, esse daqui, se você gosta do Lady Million tradicional, porém quer economizar, se joguem. Porque lá no site My Perfumes, esses perfumes da linha Color Me estão custando menos de 100 reais, gente. Tá muito bom o preço deles. Tá um preço muito maravilhoso. Agora, o tempo de fixação. O tempo de fixação dele na minha pele foi em torno... Calma, calma, calma. Antes de eu falar o tempo de fixação, eu vou aproveitar esse momento para te avisar que aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, estará o link da My Perfumes. Então, basta clicar e você será direcionado àquele site incrível, onde você encontra tester, você encontra perfumes originais lacrados, importados. Também tem ponta de estoque, tem os vintages maravilhosos, aqueles perfumes que já foram descontinuados. Você encontra lá no site My Perfumes. Então, vá lá visitar, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, esse bonitinho aqui, gente, fixação na minha pele em torno de 6 horas, com projeção de quase 1 hora. Um perfume parecidíssimo com Lady Millian. Um floral branco, adocicado, ambarado, do jeitinho que o Taiguara ama. Então, Fame Gold é parecido com o Lady Millian de Paco Rabanne. Bom, gente, então é isso. Mais um perfume da marca Color Me, que eu trago para vocês, porque eu sei que muitas inscritas aí do outro lado já viram esses perfumes por aí. Tem curiosidade, mas não conhecem, porque pouca gente aqui no YouTube fala a respeito deles. Mas, quando o site entrou em contato comigo, eu não pensei duas vezes. Eu disse, eu quero receber os perfumes da Color Me. Que eu quero testar e quero contar a minha experiência, se vale ou se não vale a pena, para as minhas inscritas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham amado esse conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.